Heltel Skelter é uma música que causou bastante polêmica, não pelo seu lançamento ou sua letra, mas por ter a sua interpretação totalmente distorcida por um famoso serial killer. A canção está presente no famoso álbum branco dos Beatles, lançado em 1968. Na faixa, Paul canta sobre um amante, sua atração e aventuras que viveram juntos. É possível dizer que essa não é uma música mais profunda e nunca foi destinada a ser. A faixa acabou ficando como uma das mais famosas do grupo, mas hoje em dia pode ser lembrada por outro motivo. Em 1969, um grupo de seguidores de Charles Manson invadiu a casa alugada por Roman Polanski e assassinou cinco pessoas, dentre elas Sharon Tate, esposa de Polanski, que estava grávida. Na noite seguinte, também assassinaram o casal Rosemary e Leno Labianca. Tais assassinatos foram arquitetados por Manson, sendo que nas paredes das casas invadidas estavam escritas as palavras Heltel Skelter. Segundo Manson, na canção da banda britânica, havia diversas mensagens subliminares que o influenciaram em interpretar a letra como uma guerra racial apocalíptica. A canção permanece até hoje com um gosto amargo, sendo sempre associada ao caso Tate Labianca, influenciando diversos filmes e livros na cultura pop. Você está no canal Curiosidades da Música.